Que ele é? Por isso, hoje vamos falar sobre o processo de gostar de me ver sem maquilhagem. Então, a minha mãe era uma pessoa muito vaidosa. Ela adorava vestir-se bem, andar de saltos, maquilhar-se para ir para o trabalho e tudo mais. Ela gostava muito de usar eyeliner, para quem não sabe o que é, o eyeliner é aquele risco preto nos olhos. E ela muitas vezes até dizia que se estivesse sem eyeliner ela até se sentia nua. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa e sempre me passou muito isso. Nós partilhávamos, quando comecei a crescer, obviamente, partilhámos muita roupa. Passávamos horas na casa de banho a partilhar maquilhagem, esticar o cabelo uma da outra, pintar as unhas. Enfim, então eu sempre vi a minha mãe como uma referência de moda, de beleza para mim. Sempre fui muito influenciada pela minha mãe. Em todo este mundo da beleza, da maquilhagem, etc. E pronto, por influência dela, comecei a maquilhar-me cedo e comecei a ganhar uma paixão por todo o mundo da maquilhagem. Foi, se calhar, talvez por volta dos 14 ou assim comecei a usar máscara de pestanas, não punha base. Ou punha um bocadinho de corretor ou assim, pronto. Nada demais, mas se calhar era um bocadinho cedo. Mas comecei a usar maquilhagem porque, pronto, lá está por influência e porque adorava. E por causa de começar a usar cedo, eu fiquei tão habituada a estar sempre maquilhada que eu própria já não estava habituada a ver-me sem maquilhagem. E isto sempre foi uma coisa que eu usava todos os dias e tudo mais. Tanto que, pronto, comecei cedo, depois maquilhava-me sempre para ir para a escola, para sair e tudo mais. Ou seja, já ninguém estava habituado a ver a minha cara sem maquilhagem, até eu mesma. E muitas vezes, quando não usava maquilhagem, foram raras as vezes que isto aconteceram. Mas acho que ainda antes de ir para o secundário, passei assim por uma fase um bocadinho má. Então, estava numa fase em que nem me maquilhava, nem me arranjava bem para ir para a escola e tudo mais. E lembro-me que eu tinha amigos que me perguntavam se estava bem ou se estava doente porque, simplesmente, estava sem maquilhagem. E isto acabava por mexer um bocadinho comigo porque, sempre que eu estava sem maquilhagem, alguém me perguntava-me se eu estava doente, se eu estava bem. Mas a verdade é que, se já nem eu estava habituada a ver-me sem maquilhagem, como é que eu queria que alguém não notasse diferença quando eu estava sem, não é? E com isto tudo, eu fiquei muito dependente da maquilhagem. Ou seja, eu não ia para as compras sem maquilhagem, nem para o supermercado eu ia sem maquilhagem. E isto, se calhar, alguns amigos meus devem achar um bocadinho estranho, mas eu fiquei tão dependente de estar sempre com maquilhagem que, quando eu ia para a piscina com os meus amigos, até para ir para a piscina eu me maquilhava. E os meus amigos achavam isso estranho porque, pá, é um bocado, não é? E a desculpa que eu dava sempre para eu estar com maquilhagem na piscina é Ah, estou a testar um rímel à prova d'água. E todas as vezes que íamos, era sempre Ah, comprei um rímel novo à prova d'água e estou a testar. E não era, quer dizer, às vezes usava e tudo mais, mas grande parte das vezes até nem era à prova d'água, era só... Pronto, porque eu própria já não me conseguia ver sem maquilhagem. Então, cada vez que ia à piscina eu devia estar sempre a comprar máscaras à prova d'água porque todas as semanas eu tinha máscaras para testar. E isto foi mesmo uma coisa que eu considero até um bocado grave na minha vida porque, imaginem, eu lembro-me de fazer um tutorial de maquilhagem aqui para o YouTube há uns anos atrás e só para vocês perceberem como é que eu era e o quão eu não queria que as pessoas me vissem sem maquilhagem. Eu lembro-me de fazer um tutorial, porque lá está, eu sempre adorei todo o mundo da maquilhagem só que eu não queria que as pessoas me vissem sem. Então eu lembro-me de fazer um tutorial para o YouTube e mesmo já antes de eu estar a fazer o vídeo e estar a mostrar a maquilhagem que estava a usar eu lembro-me que eu já tinha um bocadinho de máscara de pestanas já tinha composto as sobrancelhas já tinha posto, se calhar, um bocadinho de corretor na poça, como é que se chama? Vocês sabem? Nas olheiras ou a tapar uma borbolhita e o que é curioso aqui é que, na altura, eu já me sentia mal a fazer isto porque eu estava tipo epá, eu estou a fazer um tutorial de maquilhagem se calhar as pessoas estão a pensar que me estão a ver já sem maquilhagem e eu, afinal, já pus um bocadinho só porque não quero estar completamente nua entre aspas porque era assim que eu me sentia porque eu sem maquilhagem sentia-me nua completamente então eu lembro-me de saber que não era correto aquilo que eu estava a fazer só que ainda não me sentia pronta para que as pessoas me estivessem a ver assim e isto aconteceu em várias coisas no supermercado, como eu disse ou às vezes o meu namorado ia para a minha casa tipo de manhã sete da manhã uma coisa assim e eu já me estava a maquilhar só porque ele ia lá e o processo de gostar de me ver sem maquilhagem foi exatamente isso um processo que demora eu acho que maquilhagem e como toda a gente às vezes vê na neta aqueles vídeos de transformações incríveis a taparem borbulhas a fazerem até caracterização de pessoas porém homens imaginem o meu irmão fez uma série para a RTP1 que era com o César Mourão e ele fazia de mulher que era de esperança e toda a caracterização tipo o poder que a maquilhagem tem é absolutamente incrível e pronto toda a gente sabe que a maquilhagem pode transformar um rosto mas aquele tipo de maquilhagem que às vezes usamos no dia a dia que pronto não transforma só estamos a pôr um blush um rímel e tal eu acho que esse tipo de maquilhagem não nos transforma apenas realça a beleza que nós já temos e para mim acordar e maquilhar-me é uma rotina é mesmo um prazer eu tenho amigas que às vezes ficam tipo mas como é que tu te maquilhas logo de manhã não sei o que pá primeiro se tu queres conseguir maquilhar antes de ir para a faculdade convém acordares um bocadinho mais cedo mas para mim maquilhar-me de manhã não é nenhum frete nem estou a fazer aquilo só porque pá para não ter cara de zumbi claro que às vezes convém não é mas é mesmo porque para mim já maquilhar-me faz parte da minha rotina tal como lavar os dentes por exemplo claro que se ficar em casa ou se não for fazer nada de jeito não e pronto tal como maquilhar-me eu também adoro chegar a casa e tirar a maquilhagem estar a fazer skin care então eu acho que que às vezes até vejo isto mesmo como um momento de prazer e de relaxamento do que propriamente em estar a pensar que ok tenho de estar pintada porque tenho de estar bonita hoje em dia passado tanto tempo e depois de ter passado por este processo que demora obviamente consigo sentir-me bonita de qualquer das duas formas e isso é mesmo muito bom e para mim maquilhar-me sempre foi uma forma de me sentir mais bonita e está tudo bem com isso não quero dizer que nós sem maquilhagem sejamos feias simplesmente quer dizer que com maquilhagem podemos realçar certos traços do nosso rosto que gostemos não é? faz parte e está tudo bem se nos sentirmos mais bonitas com maquilhagem e uma coisa que eu acho que não devem nunca dizer a uma pessoa que se gosta de maquilhar é ah mas tu ficas mais bonita sem maquilhagem às vezes vocês podem pensar que isso é um elogio e efetivamente isso às vezes até pode ser bom para a autoestima da pessoa no entanto às vezes dizerem isso a uma pessoa que se gosta efetivamente de maquilhar é a mesma coisa do que vocês dizerem é um jogador futebol que ele joga bem mas que fica melhor no banco estão a perceber e hoje em dia às vezes acordo 30 minutos antes das aulas e isso para mim há uns tempos atrás era impensável e consigo tratar tudo maquilho-me no instante mas quando eu era adolescente e andava no secundário eu acordava tipo uma hora e tal antes só para me maquilhar porque tinha de passar não sei quantas camadas de máscara de pestanas para ficar com aqueles olhos de bonecas e e por acaso um assunto que queria também falar aqui é que eu por acaso sempre tive muita sorte no que toca a acne porque eu nunca tive e quando tinha era só uma ou outra borbulhita na altura do período e acho que tivesse tido isso complicaria ainda mais este processo por isso é que eu acho que sou mesmo privilegiada porque efetivamente hoje em dia tenho bastantes cuidados com a minha pele e tudo mais mas na adolescência era mesmo aqueles cuidados básicos e sempre tive mesmo muita sorte no que toca a acne por causa disto e eu acho que muitas pessoas principalmente adolescentes que sofram de problemas de acne também podem ver na maquilhagem ali um refúgio para camuflar uma coisa que provavelmente afeta-lhes muito a nível da autoestima e isto era mesmo grave e hoje em dia olho para trás e é tão estranho porque eu lembro-me de ir dormir a casa de amigas primas e etc e ainda assim eu não tirava a maquilhagem para dormir ou tirava tipo a base porque eu achava que as pessoas iam mudar a ideia que tinham de mim se eu não estivesse maquilhada mesmo que essas pessoas fossem pessoas próximas de mim pessoas que eu confiasse é que eu própria idealizei ali uma perspectiva minha que achava que se eu tivesse sem maquilhagem ia ficar super diferente mas efetivamente hoje em dia eu acho que não quer dizer que eu uso menos maquilhagem acho que faço o básico mas é aquele tipo de maquilhagem que eu tiro a maquilhagem e continuo eu e não estou tipo irreconhecível não é? só que nessa altura eu estava tão habituada a ver-me de maquilhagem que eu achava que sem maquilhagem a minha cara ia ficar completamente diferente então nem com as pessoas que eu confiava eu fazia isso eu acho que as únicas pessoas que me viam sem maquilhagem era a minha mãe o meu pai e o meu irmão porque eram as pessoas que viviam comigo hoje em dia é mesmo estranho para mim pensar nisto porque consigo sentir-me bem quando me vejo ao espelho sem maquilhagem mas há uns anos não conseguia e sei que isto que eu estou aqui a falar é um problema que muitas miúdas e muitas mulheres hoje em dia ainda podem estar a sentir isso por isso se vocês que estejam a ouvir isto já tenham passado por isso ou estejam a passar por isto vocês não estão sozinhas e é efetivamente por na altura eu pensar que era a única nesta batalha porque no fundo isto é uma batalha porque era quase uma batalha contra mim mesma de ter ali uma perspectiva minha que eu achava que tinha e que não é assim eu acho que se calhar agora esta frase não fez muito sentido mas espero que vocês tenham percebido portanto se vocês estiverem neste processo vocês não estão sozinhas e um dia vão conseguir porque se há uns anos atrás alguém me dissesse que eu ia estar a fazer vlogs para o meu canal no Youtube sem maquilhagem absolutamente nenhuma para mim era impensável eu algum dia fazer isso e pronto isto é uma coisa que se calhar se vocês não se estiverem a relacionar parece uma coisa super banal mas isto é mesmo chato para quem passe por isto porque é como se nós estivéssemos condicionados a uma coisa como se fosse uma prisão como se tivéssemos de estar maquilhadas para nos sentirmos nós mesmas e pronto apesar de hoje em dia ver as coisas de outra forma claro que há dias encolho ao espelho e não me sinto super bonita estou cheia de olheiras a pele podia estar melhor mas sabem isso faz parte e são essas nossas imperfeições entre aspas ok entre aspas fixem isto bem que são estas imperfeições que fazem nós quem somos é aquele sinal no rosto aquela ruga aquela linha de expressão que nós não gostamos que muitas vezes são esse tipo de coisas que nós achamos que são defeitos que para outras pessoas a olharem para nós até podem ver isso como uma característica nossa tipo ah quando tu sorris ficas ali com uma linha de expressão mesmo querida e que se calhar nós a pensarmos isso de nós mesmas achamos que é uma coisa horrível mas que as outras pessoas olharem para nós até acham que é uma coisa super querida e claro que é bom que as outras pessoas também tenham uma boa imagem nossa digamos mas o que eu quero que vocês tirem disto é que não importa aquilo que os outros pensam a melhor coisa que nós temos é temos nós de nos sentir bem connosco mesmas e é assim claro que hoje em dia já existem imensas coisas estéticas que nós podemos fazer para melhorar o nosso rosto e outras coisas que não nos sintamos bem e estaria a ser hipócrita se dissesse que nunca pensei em fazer um desses procedimentos estéticos por exemplo para atenuar as olheiras que é algo que eu tenho mesmo hereditário imaginem dá uns anos para cá comecei a sofrer um bocadinho de olheiras e não é algo que eu sinta que passe quando durmo bem ou assim é mesmo uma coisa que já é assim hereditário na minha família por acaso todas as mulheres da minha família têm assim um bocadinho de olheiras não é nada assim daquelas tipo super escuras super profundas claro que não mas é uma coisa que eu olhando ao espelho incomoda-me um pouco e às vezes temos aquelas linhas de expressão e pronto são coisas que eu aceito em mim mesma e não é aquela coisa que eu penso oh meu Deus isto está mesmo a atrofiar não me consigo sentir bem com isto percebem mas se algum dia eu decidir que efetivamente quero fazer algo que mude isto está tudo bem portanto se vocês sentirem necessidade de fazer algum procedimento estético porque não se sentem bem com alguma coisa façam-no porque a única coisa que importa é nós sentirmos-nos bem e digo isto mas se calhar digo isto vá se vocês já já tiverem alguma idade ou assim até eu sou super nova mas pronto se forem ainda pequeninas não pensem nisto vai não vos quero influenciar no entanto acho que também é importante percebermos isto tudo dos procedimentos estéticos porque imaginem eu sei que uma Kardashian sem make-up vai parecer incrivelmente bonita acordar e eu não mas também não nos podemos esquecer que uma Kardashian normalmente tem a cara cheia de plásticas e eu não portanto não podemos estar a comparar um rosto natural a um rosto artificial digamos ou um rosto que tem ali melhorias estéticas portanto é óbvio que os procedimentos estéticos pronto depende da profundidade e da quantidade não é obviamente que alguns conseguem como é que eu ia dizer mudar completamente o rosto de uma pessoa mas há outros que claro que é só por exemplo atenuar ali umas linhas de expressão e etc e a cara continua igual mas não podemos estar a comparar pessoas que têm rinoplastias que puseram um nariz super fino que puseram um imenso botox nos lábios que puseram botox na cara ok não podemos estar a comparar pessoas que fizeram estes procedimentos a nós que não temos nada e acho que meninas mais novas principalmente na adolescência não se comparem porque muito daquilo que vemos é muito bonito mas não é possível ser assim de forma natural imaginem por exemplo agora que já estávamos a falar nas Kardashians por exemplo o rabo da Kardashian é pá eu pessoalmente não é o tipo de corpo que eu gosto mas está tudo bem o que importa é ela sentir-se bem no entanto nós não podemos querer ter um rabo daqueles sendo que eu penso que aquilo nem com imensos anos de ginásio e alimentação certa e tudo mais é algum dia possível conseguirmos ficar com o rabo daqueles de forma natural portanto pronto isto é só um exemplo de percebermos que efetivamente há coisas que às vezes não é possível alcançarmos de forma natural e eu digo isto porque quando eu era adolescente comparava-me imenso a outras coisas que eu via na internet e tenho outro episódio onde falei sobre o problema que eu tinha por causa de ter o peito pequeno que me comparava muito às minhas amigas que me comparava muito a coisas que via na internet portanto eu sei que às vezes eu sei que a internet está bombardeada desta informação de não se comparem à internet porque o que vemos não é sempre real mas é esta mesma verdade eu sei que sendo adolescente e tendo 16 anos 17, 18 às vezes é um bocado difícil percebermos isto mas efetivamente muito daquilo que nós vemos não é real eu por acaso sigo uma rapariga eu adoro-a ela é tipo um ícone de moda eu amo-a que é a Sofia Coelho e ela tinha uma foto de uma saia e tudo mais e ela no outro dia partilhou o Insta de uma pessoa super famosa eu não conhecia mas ela tipo tinha milhões de seguidores e até era verificada onde ela literalmente fez Photoshop do corpo da Sofia e colocou a foto tipo da cara dela e efetivamente se eu visse aquela fotografia eu não suspeitaria de nada porque porque sei lá ela faz mesmo bem a Photoshop e estava a cara dela colada não via ali qualquer problema só que a gaja nem se deu ao trabalho de mudar o fundo da foto nem nada então percebam que muitas vezes até essas pessoas que são verificadas que têm milhares de seguidores milhões de seguidores no caso até elas fazem este tipo de coisas portanto realmente a internet não é a vida real e com isto tudo eu quero dizer que a maquilhagem é algo incrível e que eu amo mesmo no entanto comecei a aprender a viver neste mundo com equilíbrio eu continuo a usar praticamente todos os dias no entanto vejo as coisas de forma diferente no sentido em que agora eu não fujo para o meu quarto para me maquilhar quando vejo que alguém está a vir para a minha casa porque eu efetivamente fazia isto porque se eu via que alguém estava a vir para a minha casa e eu estava em casa sem maquilhagem nem que fosse um rimelzito ou qualquer coisa eu ia pôr porque pá era impensável para mim fazer isto e é claro que hoje em dia posso ir à praia e passar-me máscara de pestanas ou um gelo para as sobrancelhas não ficarem despenteadas no mar ou porque até quero tirar fotos para ficar um bocadinho mais gira e tudo mais no entanto a relação como eu faço as coisas hoje em dia e como fazia antigamente é que muda tudo ou seja hoje em dia posso ir à praia e querer pôr um gelo nas sobrancelhas porque já sei que vou para o mar e as sobrancelhas vão ficar todas despenteadas mas a forma como eu faço as coisas hoje em dia é completamente diferente do que aquilo que eu fazia antes ou seja eu antes fazia para me esconder basicamente e pronto no fundo tudo isto foi um processo e hoje em dia não preciso de maquilhagem para me sentir ao mesmo e acho que isso é um sentimento que não tem preço porque eu efetivamente sentia que eu não era eu sem maquilhagem e como já já tinha referido se isto for o vosso caso comecei por fazer pequenas coisas basicamente quase como às vezes se faz um desmame de medicação ou seja não podemos cortar logo a medicação do dia para a noite certo? ou seja se vocês querem começar a fazer este processo de gostarem de se ver mais se gostarem de ver mais sem maquilhagem ok acho que disse bem ou até da forma como vocês se relacionam com os outros na medida em que não querem que as outras pessoas vos vejam assim se isto for o vosso caso podem fazer coisas do género quando estão com pessoas que vocês confiam comecem a usar um bocadinho menos de maquilhagem se forem ao supermercado comecem a tentar ir assim sem maquilhagem e acreditem que estes pequenos passos vos vão ajudar muito e coisas como por exemplo começar a cuidar mais de vocês a nível de fazer skin care e principalmente eu acho que o que mais transformou neste processo todo é sobretudo a forma como vocês pensam o que vocês pensam de vocês mesmos porque na verdade apesar de estarmos aqui a falar de coisas exteriores isto é um processo mais interior do que propriamente exterior porque eu sinto que eu continuo a ser a mesma pessoa sem maquilhagem agora ou há uns anos atrás claro que como que é indiferente não é hoje em dia tenho quase 22 anos e nessa altura tinha tipo 17 mas o meu rosto continua igual eu continuo sem ter borbulhas e tudo mais e se calhar nessa altura até nem tinha tantas olheiras e tudo mais como tenho hoje em dia e eu sinto que efetivamente aquilo que mudou não foi algo na minha cara ou seja não foi a minha cara que ficou mais bonita ou se calhar até pode ter ficado ou na altura até não sei percebem eu sinto é que o que realmente mudou aqui foi a forma como eu via as coisas e por isso é que eu digo isto é mesmo um processo mais interior do que exterior e nunca se esqueçam disto e isto não é mesmo uma coisa nada clichê mesmo aquilo que eu sinto que é bom sermos bonitas por fora e gostarmos de cuidar de nós e tudo mais mas mais importante do que isso é sermos bonitas por dentro e cuidarmos da nossa alma e pronto olhem acho que foi este o episódio de hoje não sei olhem tu mesmo assim um bocadito não digo emocionada mas digo assim estou mesmo com um sorriso um sorriso estou mesmo com um sorriso nos lábios porque estou mesmo contente porque se há uns anos atrás me dissessem que eu algum dia estar a fazer um episódio sobre isto eu nunca iria acreditar porque opa estou a ficar com vontade de chorar isto é ridículo meu what the fuck na adolescência às vezes as coisas parecem ter uma dimensão que quando nós começamos a chegar à idade adulta percebemos que era tudo um exagero e isto pronto se calhar para algumas pessoas isto foi uma coisa mesmo banal e não se relacionaram com isto mas eu tenho a certeza que vai haver muitas mulheres ou homens e tudo mais que se vão relacionar porque efetivamente isto às vezes consegue ser uma coisa que quiser-se mesmo poder sobre nós porque nós criamos uma imagem de nós próprios que nem nós mesmos depois ficamos habituados a ver-me-nos sem maquilhagem e isto foi mesmo um processo que eu tive de passar e foram as pequenas estas pequenas coisas que eu vos disse que fui fazendo foi começar a ir ao supermercado sem maquilhagem foi estar com os meus amigos sem maquilhagem foi começar a não usar quando ia à piscina praia etc e claro que hoje em dia podemos fazer essas coisas se assim nos sentirmos bem ou até ir à piscina e querer pôr uma máscara de piscinas ou porque queremos efetivamente sentirmos-nos mais bonitas ou queremos tirar uma foto mas aqui o que interessa realmente é a forma como nós fazemos as coisas e pronto olhem estou mesmo contente de estar a fazer isto e espero mesmo do fundo do coração poder estar a ajudar alguém porque quem me dera a mim cá uns anos atrás tivesse ouvido um podcast disto porque muitas vezes aquilo que eu encontrava na neta era truques para ficares mais bonita sem maquilhagem truques para parecer que estás sem maquilhagem mas efetivamente estás com maquilhagem e acho que na altura em que eu precisava de ouvir algo assim a internet estava um bocadinho tóxica com este assunto porque ninguém queria não usar maquilhagem enfim então pronto espero mesmo ter ajudado alguém e a Rafaela de 16 de 17 anos estará mesmo orgulhosa do que a Rafaela de hoje está a fazer e pronto é isso pensem que na adolescência como eu estava a dizer há bocado tudo tem uma dimensão que não tem porque olhem por exemplo aquilo que eu vos disse quando eu usava as sucias push-up em que aquilo fazia-me um peito enorme mas eu quando tirava aquilo o meu peito ficava super pequeno se há uns anos atrás também me dissessem que algum dia falar sobre isso na internet eu nunca iria acreditar mas pronto são estes pequenos passos que nós damos que evoluímos como pessoas e não necessariamente coisas exteriores mas principalmente interiores foi esta evolução que eu fiz mentalmente e espiritualmente que hoje em dia me permite falar sobre estas coisas abertamente e sem medos portanto acreditem que todos vamos estar a passar por processos que nos vão fazer tornar pessoas melhores e aquilo que hoje é uma insegurança nossa e que é uma coisa que parece um bicho de sete cabeças daqui a uns anos não vai ser portanto confiem no processo e pronto é isso espero que tenham gostado deste episódio se estiverem a ouvir pelo Youtube sigam o canal se estiverem a ouvir pelo Spotify sigam também e avaliem digam-me o que acharam caso estejam no Youtube e caso estejam no Spotify mandem-me mensagem para o meu Instagram que é it's underscore underscore Rafael e é isso espero que tenham gostado um beijinho e até ao próximo episódio tchau